Hoje vamos falar sobre o teste mais estranho dos 10 testes que Avraham Avinu foi testado. Não é todo mundo sabe que Avraham Avinu foi testado em 10 testes. Um dos 10 testes é o teste que é a tema da nossa parasha Lech Lecha. Esse teste é bem estranho por vários motivos. Primeira coisa. Quando eles vão querer dar um bênção para os filhos ou para uma coisa da coração, o bênção dele vai ser, seja como Avraham. Então se é assim, se Hashem está prometendo para Avraham que vai ser tão bom naquele lugar que ele vai chegar, Como dá para chamar isso o teste? Imagine alguém falar para você que você vai mudar para outro país que você não conhece. Lá você vai ficar multimilionário. Você vai ficar a pessoa mais famoso do país. Você vai ter muito sucesso, muitos filhos. Tudo vai dar certo lá. Isso poderia chamar teste para levantar e sair de lá. Eu acho que qualquer um com um bom senso ia deixar tudo o que ele tem aqui, pegar o primeiro táxi para o aeroporto, pegar o primeiro avião e ir para aquele país. Se Hashem está garantindo tudo isso, claro que a pessoa ia. Então, como a Torah chama isso de teste? Mas chamando isso de teste, fica mais difícil ainda. Porque quem só começa a ler a história da nossa parashah, isso parece como um teste muito grande quando Hashem fala para Avraham Lech lecha, levanta e sai do seu país, do seu lugar do nascimento, da casa do seu pai, para aquela terra que vou te mostrar. Só que quem tem uma memória até curta de uma semana, lembra a parashah passada. E o final da parashah passada conta que Terach, o pai do Avraham, já saiu do Haran, já saiu do Ur-Kasdim, Terach já estava destinado para o Kenan, só que no meio do caminho ele parou em Haran. E lá Terach ficou bem velho, não conseguiu terminar o trajeto e Terach até faleceu lá. Então, Avraham já estava no caminho, já estava no meio do caminho. O que a Torah conta que Hashem falou para Avraham, levanta e sai da sua terra, do lugar do seu pai, ele já levantou, já saiu, já está no meio do caminho, já até tem o destino aonde ele vai. Então, como dá para entender que esse teste do Lech Lecha é um teste mesmo? O Midrash conta uma história interessante, como Avraham encontrou Hashem, ou aquele encontro de Avraham com Hashem, como Avraham sentiu. O Midrash conta sobre essa história do Lech Lecha, que Avraham foi comparado com uma pessoa que estava andando na rua, e de repente ele viu um palácio pegando fogo. Só que ele viu uma coisa interessante, o palácio está pegando fogo, e não tem ninguém em pânico, ninguém está chamando bombeiros, ninguém está gritando socorro, o palácio está pegando fogo, e tem pessoas lá fora olhando, olhando o palácio pegando fogo, e não tem pânico nenhum. Então, a pessoa começa a pensar, será que esse palácio está pegando fogo, e ninguém está em pressão nenhum para chamar bombeiros? Talvez esse palácio não tem dono. De repente, uma das pessoas que está olhando o palácio queimando, fala, esse palácio tem dono, eu sou o dono. É interessante porque o Midrash compara o encontro do Avraham com Hashem, porque a Midrash compara o teste do Lech Lecha com essa história do palácio pegando fogo. Onde a gente acha na vida do Avraham o palácio pegando fogo? Mas quem olha na continuação dessa própria Parashah, ele vê uma coisa interessante. A priori, toda a vida do Avraham era um palácio que estava pegando fogo. Avraham começou a vida dele no Qasdim. Avraham começou a vida dele tem um Midrash com três anos, tem outro Midrash que dá uma idade mais avançada. Quando Avraham abriu os olhos e entendeu que existe um Criador para o mundo. Avraham pega essa ideia que existe um Criador para o mundo. Ele pega a ideia tão séria que ele começa a dar palestras, ele começa a abrir a casa dele explicando para todo mundo, provando que tem Criador para esse mundo. Todo mundo na volta dele, naquela época, estava fazendo idolatria avô da Zarah e Avraham, contra o mundo inteiro, está explicando para o mundo inteiro que tem Criador para o mundo. Se Avraham vivesse hoje, nós podemos dizer que provavelmente ele ia abrir um canal no YouTube explicando como tem Criador para o mundo. Ele ia abrir um site colocando lá todas as explicações porque tem Criador para o mundo. ele ia usar a média na forma máxima para espalhar a ideia que esse mundo tem Criador. Porque é isso que ele fez na capacidade que ele tinha na geração dele. A ideia de Avraham começa a pegar lá no Casdim. E pessoas começam a seguir a ideia do Avraham. até o ponto que o rei do Casdim, Nimrod, que quem sabe a história do Nimrod, Nimrod, era mais do que um rei só do Casdim. Nimrod, ele dominou toda aquela parte do mundo que era conhecido. Nimrod se sente perseguido. Nimrod se sente ameaçado pelo Avraham. Ele chama Avraham e julga Avraham e fala, olhe Avraham, Avraham, se você tem tanto certeza que esse mundo tem Criador, vamos fazer uma coisa. Vou te jogar no fogo e vamos ver se esse Criador vai te salvar. você pode imaginar que antes de jogar Avraham no fogo, Avraham tem que cuidar de fechar todos os canais, de fechar o site. quem vai cuidar mais de tudo isso? Tem que fechar a casa, tem que fechar o lugar das palestras, tem que fechar tudo. A vida vai acabar. E Avraham, ele se prepara para esse momento que ele vai ser jogado no fogo e tudo vai acabar. No final, chega o momento que Nimrod joga Avraham no fogo e acontece um milagre. Avraham foi salvo. Imagine, agora Avraham saiu mais forte. Agora ele pode abrir tudo de novo. Agora, ele pode no lugar dele ganhar mais força. Tudo o que ele fez até agora é a brincadeira com o que ele pode fazer com aquele milagre que Hashem salvou ele. Mas, de repente, o pai do Avraham decide que está errado ficar no mesmo lugar no Kasdim. Melhor mudar para outro país onde Avraham não fala idioma. onde Avraham, por causa que ele não fala idioma, vai arrumar menos problemas. E Terach, ele pega Avraham, pega a família, sai de o Kasdim. E Avraham tem que deixar tudo o que ele tinha por trás sem deixar ninguém no lugar dele. Sem ter contato com aquelas pessoas. E ele começa uma jornada a priori para a Oretz Israel. no meio do caminho eles chegam em Haram. E Terach cansa do caminho e eles se fixam lá no Haram. Lugar novo, idioma novo, tudo novo. e agora Avraham tem que tentar de novo começar a espalhar a ideia dele, começar a convencer as pessoas, comprar novas brigas com novas pessoas só pelo motivo de convencer as pessoas que existe Hashem no mundo. ele começa a pegar, ele começa a convencer o público que existe Criador no mundo, existe Hashem no mundo. O Midrash conta que as pessoas começaram a seguir Avraham lá em Haram e de repente vem Hashem de novo. e fecha aquele palácio de novo. E fala para Avraham pela segunda vez, Avraham, tem que fecha tudo isso. Elech lecha. Vai. Vai para aquela terra que eu vou te mostrar, você tem que completar sua jornada. Você tem que chegar no Eretz Israel. e lá você vai ter sucesso, você vai ter filhos, lá vai dar tudo certo. só que quem olha na Parashah não foi isso que aconteceu. Avraham chega em Eretz Israel e a primeira coisa que ele encontra é fome. Avraham chega lá procurando aquela riqueza que Hashem prometeu para ele. não existe. não existe. não só que não existe riqueza. Avraham começa a perder os seguidores. pessoas veio junto com Avraham do Haran mas poucos começaram a deixar Avraham. Avraham chega em certos lugares hotéis em certos hotéis tem que ficar lá. Ele chega em um ponto que ele não consegue pagar o hotel mais. E diz o Midrash Avraham ele começou a deixar dívidas nos hotéis que ele ficava. Até que Avraham chega em um ponto que ele tem que ir para o Egito. E lá no Egito acontece a história que o rei do Egito pega Sarah e descobre que Sarah é casada e Avraham é um tzadi grande e tudo está errado e ele tem que devolver Sarah para Avraham. e ele dá muitos presentes para Avraham. Ele dá presentes dá dinheiro uau! Talvez agora Avraham ganhou aquela riqueza. Conta a Torah não. O que fez Avraham com tudo isso? Avraham simplesmente voltou agora com dinheiro para o ex-Israel e foi para os mesmos hotéis, mesmos locais que ele ficava e pegou todos esses presentes para pagar as dívidas que ele estava devendo. Mas quando Avraham volta para a Torah de Israel acontece uma história interessante. Lot o sobrinho do Avraham o único familiar que sobrou para Avraham desde Ocasdem que saiu junto com ele, Lot que fez todo esse caminho junto com Avraham decidiu separar separar do Avraham. Lot decidiu que eles separaram Lot do Avraham e Avraham fica onde ele ficou. Logo depois acontece uma guerra uma guerra que quatro reis fizeram guerra contra os cinco reis e milagrosamente os quatro reis conseguem finalmente fazer um rebelde contra os cinco reis que estão ocupando aquela parte da terra os quatro reis ganharam. Só que no meio da guerra como uma consequência da guerra os quatro reis pegaram os cidadãos dos cinco reis como reféns. E um dos reféns era Lot. Lot foi pego por outro lugar pelos quatro reis. Alguém vem avisar Avraham e a Torah descreve que Avraham pega os trezentos e dezoito pessoas segundo uma opinião ou segundo outra opinião só Eliezer Eliezer o escravo dele que o valor numérico da palavra Eliezer já dá trezentos e dezoito e com essas pessoas Avraham vai e faz uma guerra contra os quatro reis que venceram contra os cinco reis ele vai com trezentos e dezoito pessoas no máximo e consegue vencer a guerra ele consegue libertar Lot e devolve Lot para casa dele. só que de repente logo depois dessa história Avraham faz uma pergunta para o Hashem de repente Avraham fala para o Hashem Hashem sabe que eu não tenho filho a gente ia falar para o Avraham olha bom dia bom dia com noventa e nove anos lembrar fazer essa pergunta é bem tarde ou usa a mesma emuná que você tinha até agora e continua esperando ou se você perdeu seu fé logo depois que acontece esse milagre se você perdeu o fé é tarde demais você Avraham deveria perder o fé muito antes pessoa com noventa e nove anos não tem filho mais será com noventa anos como vai ter filhos e a pergunta é o que aconteceu depois de toda essa história que Avraham de repente acorda e lembra que ele não tem filhos dizem os comentários que na verdade depois dessa guerra Avraham entendeu uma coisa muito profunda na vida dele de repente só agora Avraham entendeu o orden que Hashem deu para ele lech lecha vai na verdade quando a gente pensa sobre esse orden lech lecha é bem estranho lech é vai lecha é para você ninguém vai para ele tem que ir para um certo lugar o orden deveria ser ou lech vai pronto seno lecha ou pelo menos lech vá para aquele terra que eu vou te mostrar mas a palavra lecha parece totalmente extra mas de repente Avraham com noventa e nove anos entendeu o orden que Hashem deu para ele com setenta e cinco anos durante a vida de Avraham cada vez ele estava construindo um palácio cada vez ele estava convencendo o mundo inteiro que o caminho dele está certo que tem Hashem no mundo maravilhoso Avraham estava fazendo um trabalho maravilhoso e veio Hashem e queimou o palácio queimou uma vez queimou na segunda vez e Avraham ficava lá falando não entendo eu fiz um trabalho maravilhoso eu fiz uma coisa que ninguém fez com Hashem como pode ser que esse palácio está pegando fogo como pode ser que palácio desse pode ser destruído e ninguém está em pânico será que esse palácio não tem dono? na primeira vez que acontece dá para pensar bom uma vez pode acontecer dá ainda para culpar Terach que ele queria sair de Ocasdi mas na segunda vez quando acontece no Haram já é demais até que Avraham aprendeu a nova língua até que Avraham aprendeu em que eles acreditam para saber como argumentar até que Avraham conseguiu fazer amizade com as pessoas até que Avraham conseguiu ter seguidores de novo de novo queimar o palácio de novo queimar aquela construção que Avraham fez Avraham podia parar de acreditar se não fosse Hashem falando para ele Avraham é outro aqui no próximo ordem para você é Lech Lecha vá sabe para onde? Lecha para você mesmo na hora Avraham seguiu a palavra de Hashem sem questionar nada mas a profundidade do que Hashem falou para ele ele só entendeu anos depois até esse ponto Avraham pensou que a coisa mais importante na vida era convencer o mundo entero na existência de Hashem e por enquanto que ele estava fazendo esse trabalho isso é compensou pelo fato que ele não tem filhos talvez filho ia até atrapalhar Avraham ia perder aula para cuidar de um neném Avraham ia perder mais um chance de dar mais uma palestra sobre Hashem para comprar fraldas na farmácia isso é demais isso é demais talvez seria bom que Avraham não teve filhos assim ele podia pensar o sucesso dele com as pessoas podia recompensar muito mais do que um filho pequeno Avraham Avraham até adotou um filho ele adotou Lot estava ensinando Lot Lot era realmente o talmidu aluno do Avraham até até que chegou um ponto que Lot levanta a cabeça e fala para o Avraham Avraham não aguento mais nós temos que separar e e Avraham tem que ver para onde Lot vai para onde vai toda a educação que ele deu por Lot durante de anos na casa dele Lot da casa do Avraham vai morar em Tzodom Avraham começa a entender que nada substitui um filho próprio uma pessoa que você vai educar uma pessoa que vai respeitar por causa da educação que você deu e vai continuar seu caminho a coisa mais importante não era convencer a geração inteira porque a gente vê durante da Parachá como Avraham vai perdendo os seguidores até o ponto que não tinha ninguém para apoiar ele mais começou a criar dívidas quando ele foi fazer aquela guerra contra os quatro reis ele sobrou só com Eliezer segundo outras opiniões com 318 pessoas que ele conseguiu organizar mas o que foi 318 pessoas em comparação de todo o império que Avraham tinha antes aonde foram essas pessoas aonde são hoje todos esses convertidos que Avraham conseguiu converter tudo o que a pessoa faz no externo talvez parece como um palácio mas pode desaparecer como veio a única coisa que de repente Avraham entendeu que Avraham fala para Avraham Avraham você quer fazer a coisa mais certa na sua vida então vá para você mesmo você tem que investir em você mesmo em uma continuação que será sua mesmo e de repente depois dessa guerra depois que acontece o que acontece com Lot Avraham começa a pensar olha eu fui salvar Lot será que ele ia fazer a mesma coisa para mim no ano do ensidão e agora Avraham entendeu que na verdade o que falta na vida dele é um filho é quem vai continuar a dinestia de Avraham de verdade não só espalhar o que Avraham acredita mas quem vai continuar o que Avraham acredita nele isso que faltou na vida de Avraham e agora Avraham abre os olhos e ele fala para o Hashem olha Hashem eu entendi porque você estava queimando os palácios porque a coisa mais importante são os filhos eu deveria investir num filho e agora que entendi a lição quero investir num filho agora que Avraham pede um filho quer um filho entende um valor de um filho agora Avraham merece um milagre que Hashem faz com ele e com Sarah e com 100 anos de Avraham e a Sarah com 90 anos de repente eles ganham um filho porque isso é uma lição para nós o que vale a educação judaico dos nossos filhos para nós vamos lá para nós para nós para nós vamos lá para nós vamos lá para nós para nós vamos lá para nós vamos lá